Salve, salve rapaziada! Mais um episódio do Garoto Neumar, o craque Nel, que tá louquinho pra subir esse overall e a gente tá estagnado. Mas a grande realidade é que ele tá começando a realizar seus sonhos. Último episódio, o garoto fez sua estreia pela seleção brasileira. E pra gente seguir sendo convocados, temos que continuar jogando bem no Amazonas. Temos duelo na Neoquímica Arena agora contra o Ultimão. Na sequência, vamos encarar o Bahia, que aliás, se você não sabe, a gente faz uma Master League com o Bahia e tá insana demais. Teremos o Grêmio e também teremos o Vasco da Gama e mais convocações pra Celesta. Será que a gente vai poder jogar contra a Sérvia e contra a Alemanha? Lembrando que estamos há menos de um ano pra Copa do Mundo de 2026. Esquema tático aí do nosso time tá dessa forma, hein? Craque Nel na direita, o Lucas Silva na esquerda e de centroavante tá o Ceará. O time aí do Corinthians segue bem forte no overall, principalmente aí com o Matias. Tentada um calor no time do Corinthians na Neoquímica. A Fiel vai impulsionar os caras, mas a gente vai tentar apagar isso. Vamos em busca da vitória. É metralhador aí no like pra você que tá curtindo. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, no Geração Gamer 3, meus outros canais aí no YouTube. Vire membro agora mesmo e tenha acesso antecipado a todos os novos episódios dessa série. E de tudo, de todos os vídeos que rolam no canal. Aí tá na tela o grande patch, o Gogol's Patch, o melhor do mercado. Ele é pra PES 2021, atualiza tudo. E quem não tem PES 2021, também tem ele aí na descrição. É tudo vendido na Hotmart, total segurança do maior site de vendas do planeta. E pra você que não tem aí o PC pra jogar o patch, tem a opção de console com o melhor option file também. Seja pra PES 2020 ou PES 2021. E roda em Playstation 4 e Playstation 5. Pode ser bloqueado, pode ser desbloqueado, o que seja. Roda tudo. Também é vendido pela Hotmart. Tudo na descrição. Autorizo o árbitro. É bola rolando, muchachos. Vamos lá com o Krakenel fazer grandes partidas no episódio de hoje. Rota perigosa aí pro time do Corinthians. Vem o Michael na batida. Explodiu, hein? Bateu na barreira, voltou de novo com o Timão. Bola pra fora. Essa bola saiu, aí tira de meta. Tá dando escanteio. E na cobrança ela veio fechadinha. A defesa do Amazonas não alcançou. Nosso goleiro que mandou pra escanteio. Só vai, só vai, moleque. Krakenel em velocidade. Tentou o corte, o Hugo acompanha. Krakenel na área. E não foi nada, literalmente nada. Outra bola. Tô contigo, irmão. Krakenel olhou ali na entrada. Deu o tapa, vai pintar o lance. Ah, mano, no contrapé. Volta de novo. Kraken, domina na canhota. E bate pro Carlos Miguel defender. Krakenel no talento. Trouxe ela, tocou. Já acompanha o jogo. Vamos que vamos. Pelo amor de Deus, os caras tão errando muito o passe, cara. Vai acabar o primeiro tempo aí na Neoquímica. Segue 0x0. Vamos acompanhar. Segundo tempo. Começa com essa bola no travessão. Cruzamento ali foi na moral. E aí a jogada corintiana no chute no pé da trave. Defesa do Amazonas até afastou mais na sobra. Agora se liga no que acontece. Bola na rede. Gol do Corinthians. E o Yuri Alberto, rapaziada. Primeiro lance. O goleiro salvou. No segundo parece até replay do primeiro jogo, né? Primeiro gol. Defesa tirou, mas ela voltou de novo. E agora o Yuri faz 2x0. Krakenel. Vamos lá. Oi. Guilherme Biro deixa ele no chão. Cruzamento pra diminuir. Vamos voltar pro jogo. Que defesa do Carlos Miguel, mano. Dá uma ligada. Gente, ali tocou. Ficamos no lance. Seguiu a bola. Cruzamento. Bola no cantinho. Defesaça. Vamos acertar esse cruzamento, hein? Krakenel na braba. Meteu ela. Tira a defesa do Corinthians. Tô sozinho. É agora. Pra encarar os caras. Vamos lá. Krakenel botou na linha de fundo. Chegou cruzando direta pro gol. Temos falta no Jô. Tem Krakenel na batida. Capricha, meu garoto. Golaço. Gol. Dou a maço nas gold. Garoto Neumar. O Krakenel. O moleque Neu. Na batida. Mais que perfeita. Um golaço na Neuquímica, senhoras e senhores. Dá uma ligada na curva que o garoto mandou. Bola morreu. Onde mora a coruja? E matou ela também. Pegou uma bolada bem na nuca. 2x1. E o Corinthians agora dá uma recuada. O Amazônia se agiganta pra buscar esse empate, hein? Tem bola invertida pro Sassalotelli. Caprichou. Errou. Errou o cruzamento. Lançamento pro moleque. Vai chegando, invadindo a área. Preparou. Deixou na saudade. Olhou pra área. Cruzamento. Vai Jô. Dominando pra empatar o jogo. O Craquenel tenta chegar, mas não dá tempo. Vai acabar o jogo na Neuquímica. Vitória do Corinthians. Mais um golaço de falta do Craquenel. E teve convocação. Estamos novamente convocados pela seleção. Talvez muito em função desse golaço do Craquenel, né? Moleque bateu bonito demais. E no Mercadão da Bola, tá o moleque aí já com a camisa do Brasil, mas rumores e sim, o Corinthians chegou até a afirmar que se interessa pelo garoto do Amazonas e talvez também foi em função do nosso golaço de falta e pelo que a gente vem fazendo na temporada. Será que o Craquenel vai pro Flamengo, pro Corinthians ou pro futebol europeu? De momento, temos oficiais aí a informação de renovação com o Amazonas e a oferta do Nice. Já teve do Flamengo, mas ele acabou renovando com o Amazonas pela sequência dessa atual temporada. E pra próxima, a gente tá sem contrato. E na Arena da Amazônia, o pique do moleque doido, hein? Vamos encarar o Bahia. A gente ainda tem chances matemáticas de buscar o título. Sei que tá complicadíssimo, mas vamos tentar fazer o nosso melhor. Brigar também pela artilharia do campeonato e ver o que vai dar aí no futuro dele. Já tem o primeiro lance. Craquenel tocou ali, já vem passagem e marcação apertando. E o cara não toca, né, velho? O que mata é isso. Não tocou nem pra mim, nem pro companheiro do lado. Outra jogada. Craquenel pediu essa, bateu bonito de fora da área. Golaço do Amazonas. É gol do Diego Torres. Vamos lá, time. Já vai puxando aqui pro meio. Vamos aparecer no facão. Bola... Hum... Veio muito à frente. E o Bahia empata o jogo nessa jogada ali, ó. O cabelinho azul bateu lá no cantinho. Empata e agora a gente vai ter que remar de novo. Mais um gol que a gente toma, né? Defesa tomando muitos gols. Bahia se anima aí pra buscar a virada. A jogada é essa. O lance é esse. E o chute passou perto. Vamos lá, craque. Traz essa bola. Vantagem ali. Foi falta nele. O juizão mandou seguir o lance. Tem cruzamento ali forçado, né? Lançamento forçado. Craquenel. Chamou. Ah, mas o cara ruim, velho. Tira esse 28. Ele é horroroso. Aí, ó. Olha só. Isso que dá pra prender, velho. Olha o time do Bahia. De novo. Vitor Jacaré. Eles viram a partida. Bora se mexer, time. Craquenel na passagem. Vamos ver qual é desse passe. Vai, meu garoto. Ameaça pra lá, corta pra cá. Linha de fundo, cruzamento. Oh, ele errou o gol. Eu tô falando. Tirem esse cara. Tirem o camisa 28. Craquenel. Boa, moleque. Solta essa bola ali. Agora. Agora. Finalmente ele faz, mano. Finalmente ele faz. 2x2. O Amazonas empata de novo. Vamos que vamos. Gol aí do Ceará. Craquenel. Oi. Sem querer ali. Meio que quase sem querer, né? A gente foi pra driblar mesmo. Craquenel limpou. Bonita jogada. Merecia. Já pensou guardar essa aí? Moleque foi pra dentro. Craquenel. Boa, moleque. Não deixa a gente perder essa jogada. Tô contigo, irmão. Sozinho, solitário. Bola pro craque. Vai de novo. Tenta. O Bahia afasta. O Amazonas pressiona. A gente tá em cima dos caras. E valeu a pressão, hein? Recuperamos. Ah, cara. Eu tô sozinho, mano. Tentou mandar forçado lá na frente. Tá chegando o cruzamento. Bola sobrou. Eu tô sozinho. Ele não toca, mano. Eita, cara. Fominha, velho. Eita, cara. Fominha demais. Eu tava sozinho. Ele não quis tocar. Vamos lá que é lateral. É o último lance. Craquenel. Na jogada vai meu garoto. Tentou. Passa. Aí já era. Fim de jogo. Empate. 2x2. E fica difícil, hein? Cada dia é mais difícil. Tamo aí, ó. Tamo aí na Arena do Grêmio. Vamos ver o que dá pra fazer. Cada dia mais danadinho a nossa chance de título. Eu acho que se não vencer agora os jogos sequentes, aí já era, pai. Aí já era a temporada, pelo menos assim, pelo título, né? A gente já venceu a Copa do Brasil aí com o Amazonas. Vai o time. Acelerando a jogada. Agora sim temos um centro-avante de responsa ali o Jô. Craquenel. Limpou, tocou. Bate pro gol, irmão. Bate pro goleiro. Pegar. Mais um rebote, eu tô falando. Eu falo pra vocês. Tem que ter um centro-avante matador pro time fluir. E aí o Jô não perdoa. Bola sobra. Ele já cutuca pra rede. Lançamento pra ele. Ih, olha a sobra. Ele tocou de cabeça o Craquenel. Bota na frente. Vai pra linha de fundo. Chegou pra tocar pra trás. Quase chega no Jô. Tem bola tocada. Meu pai sagrado. Olha a bola que o maluco manda. Craquenel. Soltou ela na direita. Encostou. Tô sozinho. Ele manda a venenosa. Goleirão ali salva. Sobrou pro Amazonas. Craquenel dá uma encostada, hein? Vamos tocando. Boa bola. Ou nem tanto. Mas deu bom. Ainda sobrou pra gente. Tô contigo de novo. Craquenel bate pro gol. Explodiu. Voltou com o time do Grêmio. Opa. É nossa, mano. Bola tá batendo e voltando. Vai Jô. Vai Jô. Tô contigo, irmão. Tá sem goleiro. O Craquenel. O Craquenel do Amazonas. É dele. Do artilheiro. Ponta direita. Craquenel. O Jô. Eu pedi, né? Eu vi que o Jô ia perder essa bola. O goleiro já tava em cima dele. O toque ali. O Craquenel com o gol aberto. Não. Perdoa. Amazonas 2x0 em plena arena do Grêmio. Mas temos jogos, senhoras e senhores. E o Grêmio na arena é forte demais. O Campas pediu, recebeu e bateu lá no canto. Vamos lá, moleque. Chegou pro cruzamento. Mandou por baixo. Assistência do garoto. É gol do Amazonas. Aí o garoto já tem um gol. Já tem uma assistência. E o Amazonas já tem. Três gols marcados. Moleque, o Neu tá demais. Tem Amazonas. Tem Amazonas. Tem Craquenel passando sozinho. Bola pra ele. Ah! Nossa, que azar, velho. A trombada do zagueiro tirou nosso equilíbrio. E esse jogo tá insano. Jogada do Grêmio. Veio ali pelo meio. Tem um Soteudo pedindo, mas não tocaram. Mandaram ela pro Campas. Faz mais um gol. 3x2. Vamos tentar escapar agora com o craque, moleque, Neu. Meteu ela pro meio, hein. Era pra ter invertido ali, mas não deu bom. Caraca, vai lá no Kahneman. Jogou pro meio. Fim de papo. É vitória, irmão. Suada é demais, mas a gente vence. Será que ainda dá pra sonhar com o título, rapaziada? Será? O time do Fluminense empatou com o Goiás no Maraca, hein. Começaram a cair de rendimento. A gente pula de novo pra quarto. Estamos a 15 pontos. Bora pra mais uma partida. Encarando o Vasco. É o último jogo antes do jogo aí dos dois amistosos pra Celesta Brazuca. Será que a gente vai ter chance de novo? Será que sai o primeiro gol do moleque? Vamos ficar no aguardo. Bola esticada ali. O garoto chegou. Moleque tá na velocidade. Tá indo pra cima. Vamos pra dentro. Capricha são dois marcando. Krakenel na linha de fundo. Acelerou cruzamento pro Jô. E bola pra fora. Lançamento. Posição legal, hein, rapaziada? Posição legal do garoto. O Neu, linha de fundo. Não tem um filho de Deus. Chegou o Jô. Tem bola. Tem chegada. Krakenel, linha de fundo. Cavou pro Jô. Ele furou a cabeçada, mano. Pegou fraquinho de raspão. Domina, moleque. Vamos lá. Chama o passe pro Jô. Tem jogada na esquerda. Vai o Jô. Vai o Krakenel carregando aqui mais centralizado. Se rolar pra trás é caixa. Dominou. Olhou. E... Gol! Do Amazonas, Krakenel. Mandando coraçãozinho pra torcida. É isso aí, moleque. Aos 41 minutos. O vacilo do Vasco foi nisso, ó. Deixou vários atacantes ali. Várias pessoas chegando do Amazonas. E eles marcaram. Ficaram todos desgovernados. Krakenel aparece muito bem posicionado. Ih, surpreende, né? Ponta direita é bom isso. Porque quando a gente vem pro meio, a defesa fica maluca. Não sabe o que faz. E a segunda etapa já começa na pressão vascaína, hein? Linha de fundo o cara nem chegou. Já cruzou quase que no bico da grande área. Tô, garoto. Vai esperando. Tem passagem ali. São dois. Ih, o moleque não perde essa bola, hein? E escorregou ali o nosso companheiro. Vai o Krakenel. Carrinho levantou ele. Gramado tá encharcado. Começa a chover forte aqui na arena da Amazônia. Tem uma falta perigosa. O Jô saiu. Botaram o Ceará, mano. Ah, vou te falar. Olha a cabeçada aí do Vasco. Boa, goleiro. Tô sozinho. Só sai com o pai. Krakenel. Domina. Ainda com ele. Segurando e esperando a aproximação do time, hein? Todo mundo marcado. Krakenel solta uma boa bola ali. E vem o Amazonas. Vamos saindo mais pra esquerda pra puxar a marcação pra lá e deixar o garoto sozinho. Vamos carregar, hein? Vamos caprichar esse cruzamento. Vamos acertar? Krakenel tá sozinho. Se mandar, a gente guarda. Não mandaram. Vai Ceará na cara do goleiro. Perdeu. Eu tô falando. Esse cara é ruim, mano. Eles insistem com o Ceará. Toda hora botando o cara em campo. Vamos lá, Krakenel. Capricha nessa bola. Bola cruzamento. Vai pintar o segundo. Passa à esquerda do Léo Jardim. Fim de jogo, mano. Krakenel. Marro GG. Ele mete bola na rede. Ele faz o gol da vitória. Segunda vitória seguida. Mas o Fluminense bate. O Santos na Vila Belmiro. A gente consegue subir pra segunda posição. Mas estamos ainda os 15 pontos deles. Temos agora os amistosos. Obviamente, eu sabia, né? A gente tá no banco. Mas vamos ver se a gente consegue ter mais uma chance. E quem sabe faz aí o primeiro gol da carreira dele. Com a camisa da Celesta. A gente tem que sempre jogar aí pra ver se a gente será convocado ou não pra Copa do Mundo. Próximo episódio, a gente dá sequência aí à série do moleque. E esse é o Google's Patch. Um patch exclusivo de PC pra PES 2021. 100% atualizado, como eu sempre falo. Mas também tem atualização pra PlayStation 4 e PlayStation 5. Através do melhor option file do momento. Ele tá aí também sendo vendido pela Hotmart. E é pra PES 2020 e também, obviamente, PES 2021. Tamo junto, manos. É nóis. E até a próxima.